Não é o que falamos, mas a forma que falamos. Existem algumas pessoas que não sabem expressar. E a forma que essas pessoas se expressam machuca a gente. Por isso nós devemos tomar muito cuidado da forma que a gente vai falar com as pessoas. O jeito com que vamos falar com as pessoas. Se todo mundo parasse um pouquinho para pensar nisso, iria diminuir o número de tantas pessoas que estão com o coração quebrado. Porque Numa conversa equilibrada Movida pelo Espírito Santo Tudo pode se resolver. Tudo pode se ajeitar. Mas infelizmente Existem algumas pessoas que Se deixam ser levadas Por alguns Sentimentos Que acabam dominando elas. E a forma com que essas pessoas falam Se expressam Machuca os outros Machuca o coração Machuca Os sentimentos Machuca a alma Quem sabe você Quem sabe você Que está aqui me assistindo Está com a alma machucada Com o coração machucado E não foi Pelas palavras que foram ditas Mas a forma com que foram ditas O jeito Eu não acredito em coincidência Não Eu tenho certeza que você não está aqui Diante desse vídeo Por acaso Deus que te trouxe aqui Para ouvir essas palavras E sabe o que ele te diz? Que ele viu tudo O jeito Que falaram com você Ele viu tudo Ele viu tudo A forma que falaram com você Ele viu tudo E você Se calou Porque você não teve condições De falar mais nada Porque se você abrisse a boca Você ia chorar Chorar e chorar Não vai ficar por isso mesmo Não Não vai ficar assim Não vai ficar Deus não vai deixar Aquele que se humilha Será exaltado por Deus E Deus viu que você se humilhou Deus viu que você se humilhou E olha Que aquelas pessoas Venham rapidamente Pedir perdão Desculpa Porque O tempo não para Você pode ter certeza Que Deus está do seu lado Se essa mensagem Tocou ao seu coração Não esqueça de compartilhar ela Porque assim como Tocou ao seu coração Vai tocar no coração De outras pessoas também Que Deus te abençoe Fique na paz E olha Quinta da Vitória Aqui em Barueri Quinta-feira agora O endereço é fácil Avenida Sargento José Siqueira Número 398 Jardim Paraíso Barueri São Paulo A partir das 19 horas Estamos ali Profetizando vida Profetizando Paz Força Vitória Libertação Transformação Restauração Então desce aqui Para a Quinta da Vitória Em Barueri São Paulo Está sendo uma bênção Deus abençoe